Maria Maria estava girando Vem noche outra vez em la calle Buscando outros homens Sudando outras camas Maria estava girando Maria sofría esperando Soñaba con alguém honrado En noches de chuva de polen humano Maria sofría esperando Música Vive triste, se alimenta mal Muere sola con su enfermedad Nadie, nadie llorará por ti Lindos flores bendecirá Música 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 É a vida, receber a morte, Maria se foi perguntando porquê. Vive triste, se alimenta mal, muere sola com sua doença, Ninguém, ninguém chorará por ti e as flores bendecirão. A CIDADE NO BRASIL